TV Manato, acesse www.manato.com.br Muito obrigado senhor presidente, eu gostaria de estar aqui registrando e que hoje dia 1º de dezembro, nós comemoramos essa semana a semana do dia mundial de luta contra a AIDS. Gostaria de chamar a atenção presidente para essa questão de saúde pública que infelizmente tem atingido proporções que exigem nossa mais extrema atenção. O Ministério da Saúde divulgou o boletim epidemiológico de 2011 no qual vemos de 98 a 2010 o número de novos casos subiu no país. Atingiu mais jovens gays. Isso mostra que passado aquele período crítico tem havido principalmente entre os mais jovens um certo relaxamento no cuidado com a prevenção e a transmissão da AIDS. A AIDS matou no ano passado, presidente, quase 12 mil pessoas no nosso país. O número de novos casos aumentou em todo o país de 98 a 2010. A única região que não aumentou, presidente, foi na região sudeste e a tendência de alta se mantendo principalmente no norte e nordeste. Há 12 anos a quantidade de novos registros de AIDS no norte foi de 729, uma taxa 6,1 para cada 100 mil habitantes. Em 2010, o número subiu para 3.274, elevando a taxa para 20,6 para cada 100 mil habitantes. O Ministério da Saúde ainda não fechou a taxa desse ano, mas já contabiliza 1.391 novos casos só nessa região. No nordeste, 3.020 casos foram registrados em 98. No ano passado, o número mais que dobrou. A taxa no período subiu 6,6. Os dados divulgados no boletim da loja AIDS mostram também que a incidência de infectar a população em geral se manteve estável no período. Segundo o Ministério do Brasil, o vírus atinge 0,6 da população entre 15 e 49 anos. De 80 a 2011, 608 mil pessoas foram registradas com vírus de AIDS no nosso país. O governo explica que o aumento da doença no norte e nordeste se explica porque mais testes passaram a ser feitos em áreas onde antes não havia acesso ao diagnóstico e também porque muitas pessoas só procuravam o serviço de saúde para fazer o exame quando começam a sentir os sintomas da doença, o que acontece em média após 10 anos da infecção. Presidente, o mais importante, por outro lado, é, conforme disse no começo, o aumento da contaminação em rapazes gays entre 15 e 24 anos. Essas pessoas não estão se precavendo, não estão fazendo preventivo. Embora o percentual de casos de jovens dessa faixa etária tenha diminuído em 12 anos, entre os jovens homossexuais dessa idade o percentual aumentou 10%. É um índice muito grande, senhor presidente, é preocupante. E essa semana nós aproveitamos para fazer essa divulgação. Mais um minuto, senhor presidente. Muito obrigado. Eu gostaria de registrar que hoje é um dia importantíssimo para esse parlamento. Hoje o nosso presidente, Marco Maia, assume o mais alto posto do nosso país, com a viagem da presidente Dilma, com a viagem do vice-presidente Michel Temer e como sendo o terceiro na hierarquia do país, assume hoje a presidência da República, mostrando a importância, a seriedade que esse parlamento tem. Então, meus parabéns ao nosso querido presidente, sucesso nessa transição, nesse período em que vai ficar na presidência da República. Obrigado, presidente. Deputado Chico Lopes, está ausente, deputado... Ah, está aqui. Siga-me nas redes sociais. Facebook, Twitter, Orkut, YouTube, Flickr.